Eu quero contar a história que o meu avô me dizia Do homem que fez negócio com a morte um certo dia Pra ela lhe dar riqueza, luxo e muita mordomia No outro dia o homem começou a enricar A morte falou pra ele, eu já vou lhe avisar Que daqui a oito anos eu volto pra lhe buscar Só pouco tempo depois, foi grande a transformação O homem que era empregado passou a ser o patrão Virou o cabra mais rico lá daquela região Sua mulher lhe disse assim, cabelo do venha cá Como é que tu faz isso sem antes me consultar Agora o prato tá feito e não pode mais desmanchar Cabeludo disse assim, eu sou um cabra de sorte Enriquei sem trabalhar, sou um empresário forte Depois eu volo um plano pra eu enganar a morte O homem continuou farreando todo dia Gastando dinheiro à toa e fazendo estripulia Mas quando venceu o prato, acabou sua alegria E quando chegou o dia da morte, vi lhe buscar Cabeludo disse assim, eu vou lhe trapacear Vou mudar meu visual e duvido dela me achar Vou pela minha cabeça e vou pro forró da aurora Mulher, tu fica de olho se a morte chegar agora Inventa uma desculpa pra ver se ela vai embora E pouco tempo depois, ali a morte chegou Mulher, cadê seu marido? Chame ele por favor Pois hoje chegou o dia do trato que ele marcou A mulher disse pra morte, senta e vamos conversar Cabeludo tava aqui, mas teve que viajar Vai passar o fim de ano no estado do Ceará A morte disse, eu não gosto de desculpa esfarrapada Cabeludo sabe que eu não gosto de enrolada Pois quem tem trato comigo eu não perdoo por nada A mulher disse pra morte, senta aqui nesse sofá Vou preparar um café que é pra senhora tomar A morte disse, eu não gosto de café e nem de chá A mulher disse pra morte, a senhora quer jantar Vou preparar uma galinha pra gente saborear A morte disse, obrigado, mas eu não vou aceitar A morte disse, a mulher, eu não vou voltar sozinha Já que ele não tá em casa, eu vou dar uma voltinha Hoje vou passar a noite ali naquela festinha A mulher disse pra morte, espere aí primeiro Não vá lá pra aquela festa, lá só vai ter cachaceiro Assim a senhora evita de gastar o seu dinheiro A morte foi pro forró e ficou lá na espreitada O homem disse, ai meu Deus, lá vem aquela malvada Mas não vai me conhecer, tô com a cabeça pelada A morte naquele instante passou a observar E todo mundo dançando, dois pra lá e dois pra cá Ela avistou o pelado e começou a desconfiar A morte disse, eu já sei, o que é que eu vou fazer? Encostou perto do homem e começou a dizer Não achei o cabeludo, então vou levar você Ela pegou o pelado e levou lá pro além Com a morte ninguém se brinca, pois só ela se dá bem Essa malvada da morte nunca perdoa ninguém